Música Os vereadores Elias Cedieck e Jair Martinelli foram conferir o andamento das obras para a adequação do espaço que receberá o acervo da sala de reminiscências esportivas de Pascoal Gonçalves da Rocha. Localizado ao lado do complexo aquático da Arena da Fonte, o museu contará com imagens e objetos que ajudam a manter viva a memória do esporte amador de Araraquara. Depois de tanta procura por espaço adequado para acomodar a sala do Pascoal, ele ainda em vida, né? Nós estamos em vários locais e ele não gostava de um, não gostava do outro. Infelizmente acabou, veio, não falecer. E aí convidei o Jair e falei, Jair, vamos lá procurar uns espaços juntos aí, negócio de esportes. O Jair militou na secretaria e ainda comanda uma parte do esporte. E o Jair veio e falou, ó, tem uma área lá embaixo da ferroviária, da piscina da ferroviária. E aí nós viemos olhar essa área aqui. Com a ajuda do TT, Viane e de outras pessoas, o material do Pascoal veio tudo para cá. Está numa sala em cima aqui, num local guardado. Durante a visita, os parlamentares fizeram uma viagem no tempo por meio de fotos antigas, que em breve estarão disponíveis para a visitação pública. Você não foi o Gandulo, Maral? Eu fui. Ué, está falando? Mas quando era de verdade, tem uma foto vinha aí com ele. Zé Conde, sobrinho, Wagner, Berlini, Wilson, Luiz. Conhece esse aqui? Esse aqui, esse aqui? É o Zezinho. Esse é o Pascoal. Ah, Valkyrie Cabral. O prefeito já baixou uma portaria nomeando pessoas que vão fazer parte da separação de todo esse acervo do Pascoal. Tem até arquiteta no meio que vai fazer o layout da distribuição física, como é que vai ser montado esses painéis internamente, como é que vai ser afixado. Então, tem todo um trabalho a ser feito. Tem cerca de 10 mil fotos do Pascoal, já em painéis, fora ainda os álbuns de fotografia. A tendência é que venha uma pessoa aqui só para cuidar desse acervo do Pascoal. Fazendo o quê? Restaurando o que foi possível aqui. A ideia inicial é que quem pudesse estar no aniversário da cidade inaugurando esse acervo. A gente sabe que o trabalho é muito grande, não tanto pela obra física em si, que é a recuperação das paredes ali, a pintura, colocar um piso e fazer uma adequação na iluminação, instalações, que seria relativamente rápido. Mas eu estou vendo que o maior trabalho braçal e intelectual vai ser separar todo esse acervo, fazer, escanear esse material, inclusive. 그대�! Gostei, estrelas, antes de ter uma conversa que todos os dias, a Zelda, que os obras estão indo a ler, talvez tudo para a fim. E aí, a gente sabe que as pessoas acham, então você falou que o ciclo e atrai com a Scholarsação. E aí, tchau! Tchau, 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 tchau! E aí, tchau, tchau tchau, 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 tchau! Legenda Adriana Zanotto